Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da possível volta do imposto sindical, ainda piorado segundo o entendimento novo do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes votou de um jeito na decisão da lei, e agora ele está votando de outra forma no embargo de declaração. Vamos entender esse assunto, porque isso aqui é bastante sério, e isso é um problema até em termos estruturais dentro do Brasil. Essa notícia foi sugerida por EMUGG, EMUGG, EMUGG. Quem ignora buraco é a prefeitura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a situação é a seguinte, a reforma trabalhista do Temer aconteceu lá em 2017, foi uma reforma muito boa, foi aprovada pelo Congresso, passou por todas as etapas necessárias, e essa reforma, dentre várias coisas positivas, ela trouxe o fim da contribuição sindical obrigatória, do imposto sindical. Até 2017 você tinha essa contribuição sindical obrigatória, que era um dia do seu trabalho descontado para ajudar o sindicato e coisa e tal. Isso acabou, você não pode mais fazer isso. Pois bem, isso foi ótimo, o trabalhador passou a ganhar um pouco mais de dinheiro, os sindicatos praticamente não têm mais receita, porque, cara, é aquele negócio, só tinha tanto sindicato no Brasil, só tinha tanto grupamento de pelego no Brasil, porque era obrigatório o imposto, as pessoas eram obrigadas a pagar de qualquer forma. Daí você criou esse sistema absolutamente sem sentido, de um monte de sindicato que não faz nada pelo trabalhador, mas no final das contas pode recolher o imposto sindical, o pessoal se esbaldava de dinheiro nesse negócio. Porque é um dia de trabalho do trabalhador, pode parecer até pouco, se você olhar lá dá 0, alguma coisa por cento do seu salário todo mês, mas, assim, é pouco para você, mas quando você junta todos os trabalhadores daquela área, dá uma boa grana, o pessoal do sindicato vivia muito bem, não é à toa que tinha tanta disputa por sindicato. Quando acabou isso, diminuiu em 98% a receita do sindicato, para você ver como o sindicato é uma coisa inútil, porque o trabalhador não quer pagar, o trabalhador poderia continuar pagando, ele poderia se associar ao sindicato, passar a fazer parte do sindicato e continuar pagando, mas apenas uma pequena minoria quer isso. A maior parte não está nem aí. Isso faz sentido. Por quê? Porque esse negócio de sindicato foi inventado lá em 1930. Essa coisa de trabalhismo na visão do Getúlio Vargas, que, aliás, só tem no Brasil esse negócio, é uma herança do fascismo lá na Itália, que até na Itália eles abandonaram esse troço. Mas aqui no Brasil, essa visão fascista de sindicalismo e coisa e tal continua existindo, essa obrigatoriedade de você contribuir para o sindicato. Então, a reforma do Temer acabou com esse negócio e, lógico, os sindicatos contestaram no STF, evidente que iriam contestar. Isso foi para o STF em 2018 e teve lá uma ação de inconstitucionalidade em que foi decretado que não, que a lei é constitucional e que, portanto, a contribuição sindical é inconstitucional. Você não pode exigir contribuição sindical, não pode exigir imposto sindical. É lógico, aqueles trabalhadores que querem se filiar ao sindicato, voluntariamente eles vão lá e se filiam, eles pagam a taxa do sindicato, que pode ser a contribuição, pode ser mais coisa, pode ser menos coisa. Aí cada um combina do seu jeito, mas só aqueles que querem fazer parte do sindicato. Aliás, como é no mundo inteiro isso. No mundo inteiro é assim. Você tem o sindicato, os trabalhadores entram para aquele sindicato se eles quiserem. Se eles não quiserem, eles não entram. Pois bem, então isso está assunto morto. Foi declarada a constitucionalidade da lei, a inconstitucionalidade do imposto. Beleza, lindo de morrer. E agora o Lula voltou todo animado para voltar com o imposto sindical. Só que ele percebeu um problema. Não passa no Congresso. O Congresso não vai votar a favor da volta do imposto sindical. E aí o que ele fez? Aparentemente, ele foi para o STF. Por quê? Porque chegou lá um recurso. O recurso, se não me engano, é um embargo de declaração, pelo que eles estão dizendo aqui. Eu confesso que eu não vi exatamente que tipo de recurso que é aqui. Mas parece ser um embargo de declaração. Por quê? Porque no final das contas, a decisão no final do STF teve diferença entre os vários juízes. Então a declaração final, a sentença final, é um compilado das sentenças de todos os juízes. E aí o pessoal questionou que havia algum entendimento errado ali. Então esse é o embargo de declaração e é isso que foi votado. Ou seja, não mudou nada. A votação não mudou nada, absolutamente nada de lá para cá. Não tem nenhuma prova nova, nenhuma evidência nova. E, no entanto, o senhor Gilmar Mendes, dessa vez, votou diferente. Ele votou entendendo que, embora o imposto sindical tenha acabado, o sindicato pode instituir uma taxa para ser pago por todos da categoria, mesmo aqueles que não são filiados ao sindicato, desde que os que não são filiados ao sindicato tenham a opção de se opor a essa taxa. Então vamos entender como é que funciona isso. Porque isso aí, na verdade, era uma coisa que era cumulativa antes com o imposto sindical. Então você tinha o imposto sindical que todo mundo era obrigado a pagar. Além disso, não era incomum um sindicato, antigamente, entrar, fazer uma assembleia e decidir que, não, olha só, a gente vai fazer não sei o que lá, então todos os trabalhadores vão ter que pagar uma taxa maior para o sindicato para a gente fazer tal coisa. Era uma contribuição adicional além do imposto sindical. Então o que está sendo discutido aqui, o imposto sindical, em princípio, não voltou. Mas essa taxa que o sindicato pode cobrar, que é uma filha da putagem, por quê? Porque junta o sindicato e decide que todo mundo, mesmo quem não faz parte do sindicato, vai ter que pagar aquela taxa. Então, assim, é um absurdo isso, completamente absurdo. Mas o curioso é isso, é o Gilmar Mendes ter mudado o voto dele. Ele tinha avaliado esse caso lá atrás, em 2018, e falou que não, isso é inconstitucional, não pode fazer essa taxa. O sindicato não tem o poder de decidir por outras pessoas que não fazem parte do sindicato, o que faz todo sentido. Se o sindicato quer fazer uma cota nova para ser paga pelo pessoal do próprio sindicato, é direito dele. Mas ele fazer uma taxa nova que vai ser paga por todos os trabalhadores daquela área, mesmo aqueles que não estão no sindicato, como é que eles têm legitimidade para fazer isso? Não tem. Então, beleza. Agora, o pior não é nem o fato dele ter mudado o entendimento. Ele mudou o entendimento e explicou, sabe por que ele mudou o entendimento? Olha só. Porque ficariam, sobremaneira, vulnerabilizadas no tocante ao financiamento de suas atividades. As estruturas sindicais ficariam, sobremaneira, vulnerabilizadas no tocante ao financiamento. Olha, o problema é que o sindicato ia ficar sem dinheiro. Mas peraí, que espécie de... Onde é que está na Constituição isso, Gilmar Mendes? Em que artigo da Constituição está dizendo que tem que tomar cuidado para não diminuir o dinheiro do sindicato? Não existe isso, não, cara. Isso não está na Constituição, não. O seu papel é de corte constitucional. Se não tem nada na Constituição falando isso, não tem por que você dizer quanto o sindicato vai ganhar, se vai ganhar menos, vai ganhar mais e coisa e tal. É aquele grande risco que eu falei para vocês. No momento que o STF brasileiro começou a se guiar por princípios, a Constituição brasileira morreu. Porque o cara fica naquele princípio, ah, não, que a gente não pode vulnerabilizar o financiamento dos sindicatos e coisa e tal. Ou seja, mas não está isso na Constituição? Ninguém escreveu isso? Ninguém disse isso lá explicitamente? Fica na cabeça da cara. O cara faz a hermenêutica 5D tirada do cu, que já está ficando algo padrão no pessoal do STF. Então, um absurdo essa decisão do Gilmar Mendes. Ela já está valendo? Não, calma, ainda vai ser votada. Só que os únicos dois que votaram nesse negócio agora foi o Barroso e ele. E ambos concordaram nesse sentido. Qual que é o sentido? Não é o imposto sindical que votaria. O imposto sindical acabou. Mas o sindicato pode se reunir e criar uma contribuição sindical que seria paga por todos os trabalhadores daquela indústria. Então, por exemplo, o sindicato dos, sei lá, dos torneiros mecânicos do ABC. Não sei como é que funciona, não sei como se existe isso. Mas aí todos os torneiros mecânicos, mesmo aqueles que não são filiados ao sindicato, teriam que pagar essa taxa lá, entendeu? Então, sindicato dos comerciários. Todo mundo no comércio, que trabalha no comércio, teria que pagar essa taxa, mesmo que não faça parte do sindicato. Então, esse é um problema. Isso já havia antes, né? O que eles disseram aqui é que eles garantem o direito de oposição. O que é o direito de oposição? É que o empregado, nesse caso, antigamente, o imposto sindical não tinha como negar, não. O imposto sindical era descontado, automaticamente acabou. Agora, essas taxas que o sindicato cobrava adicionalmente, você poderia escrever uma carta de próprio punho, não sei o que lá, assinada, e protocolar no sindicato, para eles pararem, eles não exigiriam de você, então, essa taxa que foi decidida em assembleia, né? Só que duas coisas aqui. Primeiro, isso dá um trabalho danado, né? Porque você, imagina, alguém vai lá, faz uma reunião e decide que você tem que pagar, e aí você que tem que correr atrás para não pagar aquele negócio que absurdo é esse. As coisas, vocês deveriam ser obrigados a pagar aquilo que você concordou em pagar, aquilo que você aceitou a condição, né? E não só isso, também os sindicatos criam um milhão de entraves para essa cartinha aí, né? O sindicato não aceitava, ah, não, não está em formato A4, com espaçamento 2, fonte Arial 16, eu não aceito, tem que ser nesse padrão aqui, ou tem que ser escrito à mão, alguns exigiam escrito à mão, e não sei o que lá, e recusavam cartinha, e outros ainda faziam mais o seguinte, ah, o cara entrou com a coisa lá, ah, mas o sindicato exigia da empresa, falava para a empresa, não, olha só, tem que descontar de todo mundo aí, porque a gente decidiu, e se você não descontar, a gente vai entrar na justiça e coisa e tal, aí o que acontecia? A empresa pensava o seguinte, não, para mim é melhor descontar do funcionário, depois o funcionário se resolve lá, entra na justiça, contra o sindicato, para receber de volta esse dinheiro. Aí, ou seja, essa coisa de ter cartinha de oposição, parece funcionar, parece legal, mas na prática, o sindicato tem um monte de contorno dessa história aí, para acabar obrigando a pessoa a pagar do mesmo jeito essa contribuição, então é uma mudança terrível, mas o pior, o pior, é o motivo, olha só, o motivo é para financiar sindicato, é o que o Gilmar Mendes está dizendo, eles estão fazendo essa mudança toda, que aí, tadinha dos sindicatos, agora, a grande questão é essa, o que o Gilmar Mendes de repente está cheio de amores por sindicato, e aí que eu vim com a minha elucubração totalmente fantasiosa, não tem nenhuma base para apoiar o que eu vou falar aqui, nada, 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 mas olha só, não é tão estranho assim, essa mudança de posicionamento do STF, depois da Vaza Jato, e aí fica essa pulga atrás da orelha minha, que eu não consigo descobrir exatamente, será que o que tinha nas outras mensagens da Vaza Jato, não aquelas que a gente ficou sabendo, aquelas que a gente ficou sabendo, não tinha nada ali, até com relação à suspeição do Moro, não dizia nada naquelas mensagens que vazaram, mas a minha dúvida é a seguinte, a gente sabe, que teve outras mensagens que vazaram, e que ninguém ficou sabendo, e não necessariamente, mensagens do Deltan Dallagnol, pode ser mensagens de outros celulares também, o Hacker pode ter hackeado, um monte de celular de um monte de gente, no final das contas, e aí, como é que fica isso, o que tinha nessas mensagens, que talvez fosse tão comprometedor para o Gilmar Mendes, e para outros políticos, outros juízes do STF, que de repente, eles começaram a obedecer o pessoal do PT com uma foto, cara, eu não sei, pode ser só coisa da minha cabeça, mas nada me tira da cabeça, que essa mudança tão abrupta, de posicionamento do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia, do Barroso, de tantos outros juízes do STF, de 2019 para cá, da época da Vaza Jato para cá, e não só eles, não só eles, jornalistas também, você pega ali o Marco Vila, o Reinaldo Azevedo, uns colunistas, que os caras batiam no PT dia e noite, impressionante, e aí de repente, de repente os caras mudaram, os caras mudaram totalmente assim, eu não sei, nada me tira da cabeça, eu posso estar errado, não tenho nenhuma base para acusar ninguém disso, mas me parece, será que não tem algum grupo de mensagem que vazou ali, aí o pessoal da Vaza Jato, mostrou para o pessoal, olha só, tem isso aqui, cuidado, tem isso aqui, qualquer coisa destrua a sua vida, com isso daqui, e daí de repente o pessoal começou a ficar mansinho assim, até o Gilmar Mendes mudando decisão, impressionante isso cara, realmente, impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.